No setor Solar Ville, na avenida principal, o Sebastião bem que tenta deixar a frente do verdurão limpinha. Tenta, porque com mais de 100 quilos de lixo acumulados, é uma missão impossível. Aqui é esperar, esperar, e nessa, já tem mais de uma semana que o caminhão da Comurg não passa. Eu tô vendo que eu vou ter que pegar e transportar na compra, pra algum lugar. Que é igual eu te falei, assim, vou ter que pôr em algum lote baldio, alguma coisa assim, né? Vai ser outro problema, né? Que não é o certo, mas você não vê outra solução. Outra solução, né? Como que faz, né? Com esse tanto de lixo, né? Bom, vocês viram que a situação na avenida está complicada, só que quem mora nas ruas de menor movimento sofre tanto ou mais ainda. Veja só essas lixeiras aqui, ó. Estão abarrotadas. Segundo os moradores, nessas ruas da lateral, nas ruas de dentro do setor, o caminhão do lixo nem sempre passa. O Rafael é morador aqui de uma dessas ruas. Rafael, já teve várias vezes que o caminhão passou na avenida, mas foi embora. E aqui ficou desse jeito que a gente tá vendo. Isso mesmo, como vocês podem ver, né? Isso é algo que tem acontecido toda semana. Geralmente, eles passam uma vez aqui na semana do setor, mas na avenida principal. E acabam esquecendo as outras ruas, né? Que com certeza também fica esse mau cheiro insuportável aqui. A preocupação é que o lixo que ainda restou do Natal se junte ao do Ano Novo. Tenho certeza que lá na porta do presidente da Comurgue não é desse jeito. Parece ser uma epidemia de lixeiras transbordando, de calçadas abarrotadas. Tem sacola de lixo amarrada até na árvore, pra evitar que os cachorros rasguem. Mas logo à frente, se percebe que não adianta muito. Olha aí a sujeira espalhada no meio do asfalto. Essa é a situação do residencial Carla Cristina, também na região noroeste de Goiânia. Agora, nas chácaras Recreio São Joaquim, bairro vizinho, tá do mesmo jeito, pra pior. Tem mais de um mês que o caminhão não passa nos dias certos. A coleta, que era feita três vezes na semana, passou a ser feita uma. E olha lá, dizem os vizinhos. Há umas cinco semanas pra cá, ela tá sendo feita uma vez por semana. Não tem dia certo. Eles mandam colocar no dia certo, a gente coloca. Aí coloca, eles não pegam, tá na situação que tá aí a rua, toda cheia. Então, é desse jeito que tá funcionando. O Paulo conta ainda que chegou a colocar o lixo no carro e levou pro aterro, mas ninguém recebeu. Agora, é o bairro que está virando um lixão a céu aberto. É mosquito, muriçoca e carniça mesmo. Tá faltando vinho só os urubus do aterro pra cá. Desde terça-feira, a Record TV está mostrando a falta de coleta nas mais diferentes regiões da cidade. As maiores são as mais prejudicadas, como a leste. No Jardim Novo Mundo, um mundo de sacolas, sacos cheios de lixo, tomaram conta das ruas. Então, vamos lá.